Pra mata. Desço, vê se ele desceu pra mata. Mano, passou alguma coisa lá no fundo, lá no fundo. No fundo, viado, no fundo. Vai, 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 vai. Rapaziada, estamos aqui de volta, ó. O Desço tá aqui no comando do drone. Galera, o drone tá aqui. Vamos, mano, de novo à procura desse laser. Firmeza, mano? Vamos, Marcos? Mano, vamos entrar com cautela. Desço, você vai ficar com o radinho? O radinho tá na sua mão? Tem outro radinho aqui comigo, galera. Então, Desço, você pilota o drone, leva pra mata, lá pra cima. Enquanto nós vai entrando, você vai avisando nós no radinho, no fundo do drone, beleza? Faz assim, ó. Qualquer coisa, se eu falar alguma coisa, vocês vêm correndo. Não, beleza. Vamos, ó. Se não, cada vez vai ficar mais longe. Vamos, vamos, vamos entrando. Desço, fica no comando. Pode subir. O radinho tá aqui comigo, ó. Mano, vamos olhando. De boa. Pode ir, Marcos. Deixa eu ver se o radinho tá aqui, mano. Vai, 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 vai. Rapaziada, o drone já subiu? Dá uma parada, mano. Aqui, galera. O drone não subiu dessa. Vai avisando nós. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, Marcos. Pode subir o drone dessa. Não, vai, 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 mano. Vai, mano. Mano, ele tá com a mão vazia, viado. Mas dá pra nós pegar ele. Carlão, vamos dar uma olhada rapidinho aqui dentro da casa aqui, beleza? Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, olha rapidão. Vai, olha só um lá. Olha, olha. Olha, olha, olha. Fica aqui, Marcos, na cobertura. Vai, vai. Deixa eu entrar. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Nada, nada, Carlão. Nada. Nada. Vem, 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 vem. Então vem, então, que o drone já tá aqui por cima. Vem. Vai, 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 vai. Aqui, mano, ó. Ó, tem dois... O drone tá aqui já olhando aqui, ó. Vamos ficar de olho no drone. Mano. Deixa eu falar aqui com o Desco aqui rapidão. Calma. Fica de olho. Desco, tá de boa aí, mano? Você viu alguma coisa? Tá de boa aqui. Qualquer coisa, avisa nós que nós vamos entrar pra dentro da casa agora. Firmeza? Beleza, copiado. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Vamos entrar dentro da casa aqui, Carlão, ó. Vai, vai, vai. Entra. Entra invadindo rápido. Vai, 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 vai. Tem um comodinho lá de trás. Vai, 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 vai. Pode ir indo. Vai, 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 vai. Faz avanço, faz avanço. Vai, 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 vai. Entra. Carlos, fica de olho aqui. Fica aí, Marcos. Deixa eu dar uma olhada. Vem, 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 vem. Tá de boa? Tá de boa. Nada, viado. Nada. Então não vamos perder tempo não, mano. Vamos pra parte de lá. Vai, vai, vai. Aqui, Carlos, ó. Vamos pra parte de cá, ó. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Vem, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele tá sem arma, mas você tá ligado que ele é doido. Mano, nada? Nada, não. Deixa eu perguntar pro Dessa aqui. Vem, 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 vem aqui. Dessa, o que você tá vendo aí, mano? Mano, só viu vocês passando em a casa. Não tá vendo mais nada? Não, por enquanto não. Dá uma olhada no fundo da casa e vai olhando de boa aí. Mano, nada ainda. Fica aqui, Marcos. Só fica aqui nas costas. Calma, né? Tem que esperar um aviso do Dessa. Não pode fazer coisa errada. Dessa, viu nada? Nada pro fundo da casa. Nada. Aqui tá limpo. Mano, e agora? Mano, eu sei. E agora, Marcelo? Mano, quer ver? Não pode ir sem um aviso do Dessa. Eu acho que ele desceu pra mata. Dessa, vê se ele desceu pra mata. É, passou de alguma coisa no fundo. No fundo, né? No fundo, viado. No fundo. Vai, 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 vai. Calma, calma, cara. Não vai sozinho, não. Calma, calma, calma. Aonde, Dessa? Aviso a nós. Aonde, mano? Você tá vendo a nós, Dessa? Nada, mano. Você tá vendo a nós no drone, Dessa? Positivo. Pra onde que ele foi? Foi pro lado de cá, ó. Foi pra esse lado de cá, Dessa? Aqui, ó. Acho que ele foi aqui. Foi ele reto. Reto, reto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Carlão. Vamos, vamos, Carlão. Mano, que porra é isso aí, viado? Pisa não, pisa não. Que porra é isso aí, Lô? Dessa, nós encontrou alguma coisa aqui, viado. Calma aí. Fica de olho no drone aí. O que que é isso aí, Carlão? Pega, pega, pega. Pode ser o lado direito aí, do seu lado direito. Calma, calma, calma. Calma, calma, Dessa. Vamos olhar o que é isso aqui primeiro. A gente encontrou algum trabalho aqui, viado. Olha, Marcos. Olha, olha. Tira esse papel. Tem alguma forma, alguma coisa assim aí no canto. Aqui, pega esse papel. Vê o que tá escrito. Mas não tem nada. Eu nunca gostei do que é mágico. Calma, calma, que nós vamos olhar esse papel aqui primeiro. Carlão, olha aqui. Mano, escrito aqui. Lázaro Barbosa. Isso aí no chão é o que de preto? É uma vela, não é? É uma vela. É uma vela, mano. Pode deixar aí? Mano, cadê o Dessa com o drone? Tá lá. Calma, calma, mano. Ô, Dessa, o que que nós faz? Desce mais pra baixo? Vai descendo reto, vai descendo reto. Tá aí. Aqui, ó, aqui, ó. Pode deixar esse papel aqui, mano? Pode deixar aí. Deixa isso aí aí. Pode descer no 6, vai. Mano, nós tá descendo. Fica olhando aí se nós tá descendo certo. Cuidado, cara. Cuidado. Corre, corre. Corre que você pega ele. Vai, 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 vai. Tá correndo. Nós tá indo certo? Seu lado direito aí, ó. Pra onde, viado? Tem um tronco já. Tá atrás do 6 agora. Vai sair da onde, mano? Aonde? Passa pro lado de fora da mata. Lá de fora da mata. Vê esse lado de cá que eu tô apontando o dedo, ó. Pra onde o Marcos foi. Aí, Marcos. Tá vendo alguma coisa aí? Calma, Marcos. Não vai sozinho, não. Aqui, Dessa? Tá na frente de vocês aí, no meio do mato. Tá aí no meio do mato. Na frente de vocês. Coisa de 5 metros. Tem tronco ali, ó. Mano, não tem nada aqui não, Dessa. Só tem tronco aqui, viado. Aí, 5 metros pra frente. Ó, o tronco ali. Só tem tronco, ó. Mano, nós só tá vendo o tronco aqui. Coisa queimada. Mato tá grande pra caralho, viado. Ó, não dá pra vir mais aqui não, ó. Dessa, não dá pra ir mais, mano. Infelizmente. Não dá pra ir mais mesmo. Lado esquerdo de vocês aí, tá? No meio da mata. No meio da mata. Mano, não dá pra ver nada. Infelizmente, já era. E vai tá indo no meio da mata. Será que ele tá dentro da casa de novo, viado? Como assim? Vai, vamos subir pra trás. Não passou pra cá da mata. Vai ir na mata. Mas vai voltar pra trás, mano. Você vai ter que vir ajudar nós. Beleza. Vou descer o drone. Vou aí. É. Abaixa o drone e vem aqui ajudar nós. Fechou. A gente vai te esperar aqui na casa aqui, beleza? Beleza. Vamos, Carlão. Então, Carlão, vamos ver. O que é aquele trabalho lá, viado? Vamos, vamos. Dá uma molhada. Vamos, cara. Mano, como assim o cara sumiu rápido assim, viado? Mano, nunca gostou de ser aquele tronco lá. Eu também não vi nada, mano. Rapaziada. O cara sumiu assim, do nada. Nós não sabemos o que que é. Mano, o que que é isso aqui, velho? Mano, dá uma olhada, galera. Pazaro Barbosa. Véio. Ele tá brincando com a gente? Mano. Rapaziada, dá uma olhada. Ele ia começar a fazer o ritual agora, viado. Viado, não pega você aí, não, mano. Mano. Imagina pra nós. Onde é que tá difícil? O Dessa vai abaixar o drone e vai vir ajudar nós. Mano, ela vai te esperar aqui. Abaixa aí de boa. Vamos esperar ele aqui, ó. Imagina pra nós o tanto que tá difícil. Agora imagina pro policial lá do Distrito Federal. Então, mano. Véio, como que ele... Você conseguiu ver alguma coisa, Carlão? Não, só vi um tronco, Marcelo. Só o tronco. Vamos esperar o Dessa, mano. Vamos esperar. Com ele a mais, daí tenta dar uma volta aqui, ó. Rapaziada, o jeito é com mais um. O Dessa vai abaixar o drone lá e vai vir ajudar nós. Fica de olho, mano. Que bagulho louco. Dessa, tá de boa aí? Tô de boa. Já tô indo aí. Tô abaixando ele aqui. Beleza. Guarda e vem que a gente tá te esperando. Mano, e essa mata aqui também é perigosa, velho. Dá uma olhada pra você ver, Carlão. Mano. Mas ele correu, foi pra baixo, fiado. A única coisa que eu vi só tinha um tronco ali na frente. Mano, segura aqui. Vou pegar ali aquele trabalho ali. E não vou deixar aqui, não. Vem aqui. Deixa eu pegar. Vai cá. Espera aí, ó. Fica atrás, mano. Vem. Mano, eu não vou deixar isso aqui, velho. Eu só vou levar pra ele não ficar fazendo as suas coisas. Vou levar. Mano, eu não sei o que aconteceu, viado. Vou levar isso aqui, mano. Vamos? Carlão, toma. Você que é mais experiente, cara, cá. Toma. Pode ir. Vamos esperar o 10, mano. Parece que a gente já tá vindo, mano. Tem alguma arma lá com o 10? Não. Vamos lá. Então, o que eu Нет? Vaiîn'to. Vamos lá. Você vai ver. Vamos lá. Obrigado.